Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Está chovendo lá fora? Está sim. Eu ia gravar de carro? Não ia. Também não vou te enganar também. Eu não ia gravar de carro. Eu ia gravar em casa de qualquer jeito hoje porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Mas até esse evento acabar, eu saio pelo menos uma vez pra sair de carro aí ou vou num parque pra poder gravar alguma coisa na rua. também, né? Porque, menino, por incrível que pareça esse evento está gostosinho, gostosinho. Que evento é esse, olha, você está falando. Um evento de água, menino. Está com essa lacuna de cultura pop? Junto com esse evento de água, um dos Pokémon que apareceram é Tapu Fini. E Tapu Fini tem até quest dela, né? E eu já estou aqui preparado com o meu Mega Venossaur. Já pronto pra descer o chicotão, né? Já no batidão da planta, pra ver o que acontece. Se bem que aqui, Venossaur, metade planta, metade venenoso, posso ir pra qualquer ataque, né? Eu não sei necessariamente qual ataque vai tirar mais dano dela. Mas de qualquer maneira, qualquer um vai tirar, então, né? E os dois levam a mesma energia pra carregar. Então a gente vai usando do jeito que dá. E aí, guys, eu vou aproveitar essa raid de Tapu Fini pra esclarecer uma coisa que eu recebi uns comentários. Falando assim, Wesley, você está enganado? Ela não é tão boa assim? Ela é uma das piores? Você falou que é uma das melhores? Então, ela é boa no PVP. Em alguns matches. É o que eu disse quando eu fiz o vídeo. São alguns matches. Não são, tipo, todos. Ela não é imprescindível. O lugar no metagame dela não é, tipo, Ah, meu Deus, eu tenho que ter que se eu não tiver. Eu vou passar mal. Não, não é assim. Alguns matches dela são bem interessantes. Na Ultra, que eu acho que é onde ela é mais importante. E na Mestre tem alguns matches que ela consegue vencer, que são interessantes contra o metagame. Então, a Vital, Kyogre. Então, são pokémons que aparecem com uma certa frequência em que ela ganha. Então, é mais baseado nisso, entendeu? São matches. É um pokémon situacional. Funciona mais em determinadas situações. Como ela não tem shiny aqui, não tem muito o que fazer, né? É só dar aquela checada só pra ver o design do pokémon. Porque no meu canal não mostrei ela ainda. Bonita, entendeu? Cabelo azul da cor do mar. Uma coisa meio gótica trevosa. É isso, né? Parece uma blogueira. Mas, senhoras e senhores... Eu encostei o nariz sem querer na lente da câmera. Dei uma sujada. É isso que dá, né? Tem uma pele oleosa. Mas, senhoras e senhores... Como eu ia dizendo, entendeu? A menina dos olhos desse evento é quem? É Lapras. E aí, como tem nove... 15, meu Deus do céu. Tem 15 pessoas nessa raid. Como tem 15 pessoas nessa raid, que eu fui convidado... Aí eu coloquei o Raichu de Alolo só pra dar uma brincada, né, menino? Porque eu não uso pra nada o mito, né? Eu sou doido pra colocar esse Raichu Shine aqui no level 50. Só que eu ainda não enlouqueci a nível de colocar ele Shine no 50. Porque é muito caro. É muita Dust desperdiçada num pokémon que não é bom de ver. Se bem que, ao mesmo tempo, quando eu penso isso, eu também penso pelo fator de que eu não vou usar o Raichu de Alolo ao level 50 em quase nada, né? Um level 50 em 100%. Então qual é a diferença de um pro outro mesmo? Pois é, né? Então temos aí essa pequena lacuna pra resolver. Se colocamos ou não. Vamos ver se eu vim Shine. Imagina se eu vim Shine. Nossa, eu ia ficar feliz. Entendeu? Ia dar gritos de alegria e satisfação. Pô, ia aparecer a Ivete Sangava cantando Poeira! Vamos lá, Salvador! Não é Shine. Cancela. Cancela o trio elétrico. Ih, me dei mal amanhã. Mas não te aperreia. Não te aperreia. Pelo simples motivo, senhoras e senhores. De que a tarde eu fiz uma live... A tarde não, né? A tarde eu tô mentindo pra vocês. Que foi bem de manhã. 10 da manhã hoje eu tava fazendo live de Pokémon Go lá na Twitch, né? E aí? Vou mostrar pra vocês aqui esses que eu tô pegando, né? Aí, ó. Ó quem eu peguei, peguei, peguei. Opa! Ó, mas olha só. Olha aí. Ó como vai. Olha como ele tá. De gravata e tudo. Eita! Que demais! Ai, que delícia! Eu tenho que agradecer a Daniel Belter, que é um inscrito aqui do canal que aparentemente ele me ama, entendeu? Ele tá arranjando um meio de me pedir em casamento uma hora, porque toda hora ele me dá um Shine diferente, entendeu? Eu tô próximo de fazer um vídeo de manutenção de conta, mostrando pra vocês como é que tá a minha jornada Pokémon, né? Porque faz tempo que eu não faço esse vídeo, e aí tem um monte de coisa que eu não mostrei pra mostrar. Vai ter uma sessão do Daniel Belter, que eu tô com um monte de Shine aqui, que é bem raro, que ele me deu de presente, que eu tenho que mostrar pra vocês, né? Obrigado, Daniel. Eu fiz uma porrada de Raiden, algumas com pepino também, ó, e veio esse 9,6. O que pra mim tá bom. Não que eu vá tá lá, né? Mas tem esse cachecol, ele ficou bonito com esse cachecol. Olha, durante essa live, eu fui uma das pessoas que olhou e disse assim, meu Deus do céu, de pegar uma Magikarpa Shine. Aí você fala, por que Wesley? Tá com medo de Shine? Que palhaçada é essa? Tu enlouqueceu? Quer que eu chame alguém do Proerd? Tá drogado. Não, menino, relaxou, pelo amor de Deus, tô puríssimo. Mas por que? Eu sou uma água de lindóis. O fato é que eu peguei tanta Magikarpa Shine, mas tanta Magikarpa Shine, que eu tô seriamente, assim, pensando em abrir uma peixaria. Então, de modo que eu não queria que acontecesse, eu profetizei. É aquela coisa, quando você fala, você zica. E aconteceu exatamente isso aqui que você tá vendo aí do lado, né, menino? Né, menina? Dragão do Andy. Eu não sei a espécie de quem tá assistindo. Aí, basicamente, é isso que tá acontecendo, entendeu? Peguei a Magikarpa Shine, de novo. Queria? Não. Vou chorar no banho? Sim. Mas não pela Magikarpa Shine, por outros motivos. Minha fatura do cartão, por que veio tão alta? Eu nem gastei tanto assim. Ah, uma coisa que é bom lembrar, é que o bônus de duas vezes por captura foi ativo, hein? E esse bônus é bem interessante pra vários pokémons, não necessariamente só desse evento, né? Você pode pensar na própria Tabufine, você pode pensar no Lapras, que são pokémons que são mais difíceis aí de capturar e mais difíceis de fazer Candy. Mas é interessante também pra Meltan. Tem muita gente que tá iniciando no jogo há pouquíssimo tempo e ainda não teve, sei lá, Candy o suficiente pra poder fazer Meltan. Lembrando que o Meltan é um mítico, é um pokémon metagame, principalmente em PvP, nas três ligas ele tem algum uso. Então eu acho que talvez você possa ter algum interesse em abrir uma caixa de Meltan. Se você quiser fazer isso, a hora é essa, viu? Abrir uma caixa de Meltan. Lembrando também, senhoras e senhores, do Delpider também, que é um pokémon bem metagame na Great League e bem difícil, bem chato de se... tá bem chato de se achar, entendeu? Não tá tão fácil assim quanto parece. Então chegou o momento de você fazer Candy. Ah, lembrando que existe um spawn raro, mas existe nesse evento, não bem nesse evento, né? Mas eu achei dois, por exemplo, hoje já, que é Corphish. E o Corphish Shine, que é um pokémon que vai ser liberado no Safari Zone de servilha, tá prestes a acontecer esse evento. Então, quando esse evento começar a acontecer, de uma maneira geral, ele fica liberado dentro do jogo também. Então se você achar Corphish, não ignora. Principalmente no final de semana aí, que é quando o evento acontece. Acho que é esse final de semana, né? Não ignora, porque existe uma possibilidade dele vir em Shine. É baixa? É bem mais difícil? Sim, é. Mas ele pode vir em Shine. E já dizia o velho ditado, quem anda, quer movimentar. Pra frente, quer chegar. Mas será que são passos o suficiente pro seu ovo chocar? No meu caso foram. Eis que um ovo choca. Não é Spark. Quero café! Três ovos, senhoras e senhores. Um ovo de sete, um ovo de dez e um ovo de doze. Ovos bem coloridos. Ovo de doze vai começar. Olha lá o Lave tá vindo, me dando doce GG. Olha ele. Absol, gosto, quero. Eu quero colocar um Absol no level 50 uma hora. Caramba, 13 candy de GG de Absol? Que isso, cara? Menino, o Emalga. Esse aí é o ovo do outro evento lá. Bastante doce também de Emalga. Até me perdi a fala. A Lolo Morra. Ih, veio só oito a Lolo Morra. Ih, fala dele. Cara, mas veio muito doce. Eu tava dando o dobro de doce também pro ovo chocado também, que eu não tô sabendo. Veio muito doce. 13 doces GG do Absol é muito doce GG, velho. Caramba, se tivesse vindo o Lave e Tara eu tinha estourado no norte. O Zivé é pod, pod. É tudo ruim. Credo. Mas é isso, né, senhoras e senhores. Pra uma sexta-feira à noite tá mais do que excelente, né? Acho eu afastando da luz virando fantasma da obra aos poucos. Mas conta como é que tá sendo o evento de água pra você. Tá sendo legal? Tá sendo ruim? Tá sendo bacana? Tá sendo... Meu Deus do céu, vou totalar esse jogo que pra mim já deu. Conta pra mim nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todo mundo. Boa sexta-feira. Use a sua sexta-feira com responsabilidade, entendeu? Não vai se jogar no primeiro penhaço que você vê na sua frente. Vai com calma aí. Esses quatro vídeos que estão aparecendo na tela servem pra vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição, principalmente o Twitter e o Instagram que é onde eu mais interajo com vocês. E até a próxima. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Valeu.